Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Tô aqui no Largo da Gente Sergipana, fica nessa avenida aqui bem movimentada Eu estive aqui outro dia, mas essa filmagem não ficou boa E agora eu dei uma saídinha pra ir ali na farmácia, acabei vendo que dava pra vir caminhando aqui Vou ver se eu faço outras imagens aqui pra vocês conhecerem Porque a que eu fiz não ficou legal, vamos ver se dessa vez fica boa, tá bom? Bom, se vocês estiverem assistindo o vídeo, é porque realmente essa aqui ficou melhor, tá? Então bora lá conhecer o Largo da Gente Sergipana aqui em Aracaju Olha, são essas estátuas gigantes aqui Tá ventando, tá gente? Vai ficar um sonzinho aí meio ruim Mas vai dar pra vocês terem uma ideia aqui, tá? Que bonito que é Acho que ele representa aqui o folclore e algumas festas aqui da região Lambesujo e caboclinho Vaca Marteiro Acumbe Acumbe Aqui, gente, parafuso Aqui tem uma escadinha que desce e contorna aqui Torna esse riozinho aqui, ó Esse rio nosso Passa por aqui, dá volta E vai pro outro lado Aqui é o barco de fogo Rei Sato Rei Sato Rei Sato, acho que lembra que meio que o nome é o põe, né? Chegança Pai e aí, dá Pai e aí, dá São Gonçalo E agora que eu reparei, gente Todos eles estão de máscara, viu? Só o boi Até o boizinho está de máscara, gente Olha só Que coisinha mais bonitinha Bom, gente, então Esse é o vídeo de hoje Foi rapidinho Aqui só para vocês conhecerem mesmo Aqui o Largo da Gente Sergipana Olha esses bonecos gigantes aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal se não é inscrito ainda E eu aguardo vocês ainda em mais vídeos Não sei se ainda aqui em Aracaju Ou não Eu deixo um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau